Caramba! E como que é, cara? E teu inglês, como tu foi pra você pegar? Pra você aprender? Cara, foi... Na real, eu me foquei, como eu digo pra muita gente, a minha vida nos Estados Unidos, eu fui fazendo degrau a degrau, por degrau. Eu fiquei vendo... Tipo assim, eu coloquei uma meta, certo? A minha meta seria... Eu quero ter um emprego que um americano tem, só que eu quero ser melhor que um americano. O que eu preciso fazer? Porque eu moro na Califórnia, onde o audiovisual é o principal do mundo, né? Então, pra mim, poder trabalhar aqui, eu ia ter que ser melhor que muita gente. Aí eu botei foco. Foquei, quero que o inglês fique bem legal, pra poder, pelo menos, conseguir chegar, conseguir um emprego. E ali, eu era chegando no próximo passo, no próximo passo. Então, eu tentei focar o máximo que eu podia pra aprender um inglês legal, pra poder, quando chegasse minha oportunidade, eu chegar numa empresa grande, e foi o que aconteceu. E por eu trabalhar em pizzaria, eu falo em espanhol fluente também. Trabalhava em pizzaria, né? Não trabalho mais. Sim. E aí, foi o motivo que eu consegui os empregos nessas emissoras de televisão latinas, né? Por quê? Porque você fala o inglês, fala o espanhol, fala o português? E aí, cara, ali trabalhando, na primeira emissora, eu era editor e produtor, depois eu fui promovido a produtor, mas na última emissora que eu trabalhei, eu já entrei como diretor e fotógrafo e editor. Então, eu já dirigia muita coisa ali, eu já fazia muito projeto grande dentro da NBC e da Telemundo, né? E aí, eu já fiz.